Um ponto no homem importante, você falou muito daqueles processos inflamatórios e do sobrepeso, e a gente vê muito esse excesso de gordura com processos inflamatórios, e uma coisa que se chama fragmentação do DNA espermático, que é o efeito daqueles radicais livres e inflamatórios, que quando a gente tem muita gordura, muita glicemia, e tá muito sedentário, e não consome essa energia... Que é da oxidação. A oxidação, que são radicais livres, que é como se fosse, vamos explicar de uma maneira mais fácil, como se fossem os gases da combustão da vida, os gases da combustão de um carro, que esses gases ficam aí e produzem uma alteração no DNA do espermatozoide, e a gente tem embriões de má qualidade. Nos homens que têm sobrepeso, ou que estão muito fora do equilíbrio deles, a gente vê muito essa fragmentação. E aí é onde entrariam efeitos positivos do que você faz, né? Antioxidantes, exercício, o que mais que pode diminuir esses radicais livres dos homens? O mais famoso de todos é o que a gente está comentando, que é a vitamina C, o antioxidante mais famoso, né? Aí tem zinco, tem a quercetina, tem o selênio, tem o cobre, tem o manganês, todo esse conjunto tem uma capacidade antioxidante, uma capacidade de combater os radicais livres. Uma analogia até, um pouquinho mais fácil de entender, por exemplo, a poluição gera estresse oxidativo, gera oxidação. Então, o que vai acontecer com o pulmão que está recebendo poluição? Vai oxidar. O que que, né? O tabagismo, ele gera muita oxidação. Por que que uma pessoa tem envelhecimento precoce, facial, quando fuma? Porque está gerando radicais livres na pele. Então, se você fuma e não pensa em parar, toma só a C-B1, vai te ajudar um pouquinho. Toma coisa... Mas o ideal seria parar. Mas se você tomar uma vitamina C com zinco e uma coenzima Q10, já minimiza um pouco o dano. Mas a atividade física e alimentação pode mudar também esse estresse oxidativo? Essa oxidação pode mudar ou é só a vitamina C que a gente recomenda para esses... O exercício tem uma capacidade antioxidante maravilhosa, assim, tem uma capacidade anti-inflamatória. E é por isso que você vai ter, Júlio, muitas pessoas com fibromialgia, pessoas com dores crônicas, quando se exercitam, tem melhora da dor, né? É muito comum hoje, às vezes, até a pessoa com uma lesão lombar ou fisioterapeuta, até estimular um exercício não muito pesado local. Por quê? Porque tem uma melhora da capacidade anti-inflamatória e da capacidade anti-oxidativa daquele local, entendeu? Então, por isso que, assim, o lifestyle é a base. Eu brinquei agora, né, de rosto a vitamina C, mas o lifestyle é o exercício, a alimentação, gerando anti-inflamação, anti-oxidação. E aí você vai complementar com essas substâncias maravilhosas. Você tem um efeito muito bom. Então, vamos lá.